Música Minha vidinha! Tudo bem, nenê? Vamos de lançamento da beia rainha A Vitória Distribuidora Lindos Maravilhosos Me enviou uma caixinha Se vocês assistiram o vídeo dos recebidos da Vitória Já tá aqui no canal, dá uma procuradinha Tá nessa playlist aqui, ó, da Vitória Distribuidoras E ela me enviou um monte de coisinhas de maquiagem Pra tá gravando pra vocês um vídeo de maquia e fala E junto desse monte de coisa boa Eles me enviaram esse lançamento maravilhoso Que é o iluminador corporal, olha só É o lançamento aí da nova campanha da abelha Campanha 1, né? Dos 2020, olha só E ele vem assim, essa embalagem toda de plástico Ela de plástico tem esse pump, ó Que eu acho bem bacana Que daí não desperdiça produto Tá vendo aqui o pump dela E vamos ler um pouquinho sobre esse produto aqui Mas antes, já começa a deixar com a marca Se você gosta da abelha rainha Se vocês estão ainda conhecendo a marca Se eu tô começando a revender agora Tô conhecendo agora a marca Quero saber um pouquinho mais Meu amor, se inscreve aqui no canal Temos uma playlist só com coisinhas da abelha rainha Então é muito legal você participar dessa comunidade Que maravilhosa Comunidade de só gente boa, feliz, entendeu? Graças a Deus eu tenho ótimos seguidores Não tenho o que reclamar Então venha fazer parte do time, tá? Se inscreve aqui já e deixa o like se você gosta da abelha rainha, tá bom? O YouTube entender e te mandar toda vez A notificação de vídeos da abelha rainha Vamos começar esse vídeo A campanha tá aqui, a campanha nova, ó Desse ano, tá? E vamos achar aqui esse lançamento maravilhoso Esse glow, esse glow na vida Achei Está bem aqui na página 20 Olha só Ele lindo, inclusive A Vitória até hoje me mandou esse kit aqui de sombras, ó O vídeo vai semana que vem ao ar E hoje vamos falar disso daqui Bom, vamos ler um pouquinho sobre Iluminador corporal Muito brilho para o verão, cara Loção iluminadora desodorante Corporal glow Ele de R$27,99 Está por R$16,99 Com 39% de desconto Tá? Da linha Shine Colors Abelha Rainha Iluminador corporal Corporal glow Olha ele aqui Tcharam! Eu confesso para vocês Que eu não tenho o hábito De usar iluminador corporal Não tenho, gente Na verdade, eu nem nunca usei Pode ser que eu venha gostar E use até no inverno, né? Não só no verão, mas quando no inverno Nas quatro estações do ano Porque quando a gente gosta de alguma coisa A gente usa o ano todo Mas vamos testar isso daqui Olha só como eu falei para vocês Ele é assim, né? De plástico Tem 60ml de produto, ó Eu achei bem grandinho o produto, tá vendo? Eu não achei ele pequeno, não Achei ele grandinho E como eu mostrei para vocês, né? Tem aqui o pump, né? Para poder não desperdiçar o nosso rico produto E eu vou aqui borrifar aqui no braço E vou dar uma espalhada Para a gente poder ver aí como é que ele é O glow dele Eu vou dar uma chacoalhada assim Estou tão ansiosa nesse produto, cara E vou apertar aqui, ó Coloquei esse tanto aqui Para a gente poder ver Vou estar espalhando Nossa, gente, que bonito Que cor bonita Ó E vou espalhar aqui pelo meu braço Para a gente poder ver como é Até que ele não fica exagerado Gente, de brilho Olha Eu achava que ficava super exagerado Mas não, ó Ele é sutil Tá vendo, ó Ele é bem sutil Não é exagerado Exagerado Ai, que cheiroso Tem cheiro de perfume, cara Por isso que ele é desodorante Tem cheiro de perfume Que delícia Docinho Que a gente gosta Ó E a pele fica bonita Não fica aquele brilho exagerado Vocês estão conseguindo ver aí o brilho, gente? Ele não fica brilho exagerado, sabe? Ó Fica um brilho bem sutil Bem suave Ai, eu gostei, gente Peraí, eu já quero passar aqui também Falei Eu avisei que se eu gostasse Deixa eu tirar o colarzinho pra cá Tipo quando eu colocar um macaquinho assim, ó Aí coloca um pouquinho aqui Vamos ver Se vai ficar bonito Nossa, é muito cheiroso E ele seca Ele não fica grudento Ele fica seco na pele Ah, mas eu amei Olha Gente Eu achava que eu não ia gostar Tô sendo sincera Eu achava que eu não ia gostar Porque como eu falei no começo do vídeo Eu não gosto de nada grudento em mim Mas ele fica seco na pele Aí fica só os brilhos, ó Peraí, deixa eu ver se consigo Deixa eu ver se consigo mostrar melhor Vem aqui pra outra luz Deixa eu mostrar pra vocês, tá vendo? As partículazinhas de brilho Não fica peguento, ó Fica só o brilho mesmo Gente Que coisa linda E eu que achava que não ia gostar Com certeza Uma das coisas que eu mais gostei Foi o fato de ele ser sequinho De ele não ser grudento Que o meu medo era esse Eles podiam colocar aqui Que tem um toque seco, né? Deixa eu ver se eles falam aqui atrás, ó Loção iluminadora com sensorial confortável E leve Que adere ao corpo E deixa um tom dourado Realmente, gente Ele adere mesmo Ele seca Não fica grudento, sabe? Porque eu conheço uns iluminadores corporais Que a pele fica meio grudento Mas esse não Ó, tá seco Se eu for de passar a mão assim O brilho não sai Ó, o brilho continua lá Aqui minha mão Tá vendo? Que é um brilho bem levinho Eu adorei, cara E o cheiro? Que é uma delícia Amei Aí perguntou pra mim A gente podia passar no rosto Gente, no rosto Eu acho que ele não vai fazer diferença Porque ele é muito leve Ó, tô colocando aqui no rosto Mas ele não faz muita diferença não, ó Porque ele é muito sutil É pro corpo, né? Mas se quiser passar no rosto Pode passar também, gente Porque a gente quer passar no corpo todo, né? E eu sou dessa A gente quer passar em tudo Porque é glitter Eu gosto de passar no corpo inteiro Mas eu adorei Adorei A abelha rainha Muito legal E eu vou tá usando sim Vou tá usando sim Porque ficou bonito aqui o meu colo Não ficou nada exagerado Eu achava que ia ficar exagerado, ó Mas não ficou Ficou muito legal Muito bonito Muito cheiroso Muito sequinho Adorei, Vitória Muito obrigada Inclusive Você que quer revender a abelha rainha, tá? Eu sou a abelha rainha Eu e a rainha Lúcia Zinete Luzon Quero revender Mas eu não conheço nenhuma distribuidora Meu amor Entre em contato com a Vitória distribuidora Vai que eles atendem a sua cidade, entendeu? Eu sei que São Paulo Rio de Janeiro Eles atendem sim Eu tenho certeza Os demais estados Eu ainda não sei Então Vão lá Conversa com eles O telefone tá aqui pra vocês Pra você entrar em contato com eles Pra eles poderem te falar Como é que funciona, tá bom? Eles são uns amores de pessoa Atendimento nota mil Da Vitória distribuidora Então Quero revender Quero conhecer Quero colocar na minha loja Entre em contato com a Vitória Quero explicar pra vocês Como é que funciona E se ele atender a sua cidade Ele já combina com você Amanhã mesmo Já tá com a revista Amém, Vitória Muito obrigada Eu vou fazer um mini vídeo Também lá pro Instagram Pra marcar vocês Pra vocês poderem postar também Tá bom? Se você gostou do vídeo Não esquece Deixar o like Eu amei demais Esse vídeo Eu amei demais O produto Se você também amou Deixa um like Se inscreve aqui no canal Pra você ficar por dentro Dos demais vídeos Cara Ainda tem mais lançamentos Pra vir Uma delas É a sombra em creme Tá? Então já se inscreve Já fica aqui com a gente Pra no próximo vídeo Um beijo Meu amor No coração Ainda com a vida No coração Mais cheiroso do Brasil Tá? Que é o seu E a gente se vê No próximo vídeo Teremos aqui Na plena As maravilhosas Tá bom? Beijão Até lá